o torcedor esgotando os ingressos eles passam a confiança que eles têm na equipe, no grupo e cabe a nós dar a resposta a eles esperar, trabalhar, segunda, terça e fazer um grande jogo na quarta-feira é assim, futebol Boa noite, Cuca você teve cinco dias para preparar o time e o torcedor teve aquela expectativa de que você chegando, ele poderia ver de cara aquele time que jogou em 2021 que fez um grande trabalho, eu queria que você falasse a sua concepção dessa semana, o rendimento do time não foi talvez o esperado que você imaginava, falta muito, pelo que você viu hoje daquele time de 2021 para você consertar e fazer voltar a jogar como ano passado? Sim, mas é que é outra situação aquele momento que você vivia, praticamente todos os jogadores estavam tecnicamente, individualmente em alta, e o coletivo automaticamente também está, hoje não é o caso tem muitos jogadores que tem muito a crescer tecnicamente, em comparativo ao que eles fizeram e isso é gradativo a gente queria muito que acontecesse isso tudo hoje poderia ter sido um resultado diferente tamanho as oportunidades que nós perdemos, mas a derrota foi justa pelo que o adversário soube aproveitar principalmente no primeiro tempo que no segundo eles não tiveram oportunidades assim o que está acontecendo e também que não vai ficar que não vai ficar e isso eu 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 Obrigado.